Salve! Como é que você tá? Tudo bem? Já estamos de volta com a parte 3 da série de vídeos sobre os centimorgans. Na verdade, esse tema começou mesmo com o vídeo sobre recombinação genética, que é a base para entender os centimorgans. Mas depois desse, fizemos o vídeo explicando o que são os centimorgans, que é a parte 1 dessa série, e também o vídeo da parte 2, falando sobre a quantidade de centimorgans compartilhados a cada grau de parentesco e dando as primeiras dicas de como investigar esses parentescos. E agora, chegamos à parte 3, que é a conclusão dessa nossa pequena série sobre os centimorgans. Neste vídeo, eu vou te apresentar a tabela do Shared Centimorgan Project, do site DNA Painter, que é a melhor tabela que eu conheço para comparação de parentesco genético. Vamos lá, então? Eu vou te mostrar a tabela aqui na tela grande e vou ficar aqui no cantinho. Ok, então aqui estamos na tabela do Shared Centimorgan Project. Eu prefiro usar no computador por causa da tela maior. Fica mais fácil de ver e mexer, eu acho, mas ela funciona no celular também, tá? Se você preferir. E o visual é o mesmo. Essa tabela foi feita pelo genealogista genético Blaine Battinger, do portal The Genetic Genealogist, que a propósito é um site excelente para quem quer se aprofundar na área da genealogia genética. Mas este site aqui onde a tabela está hospedada é outro. É o DNA Painter, que também é um site excelente com ótimas ferramentas para genealogia genética e que nós vamos explorar aqui no canal também. O Johnny Pearl, aqui do DNA Painter, adaptou a tabela do Blaine Battinger para ser usada online de forma interativa. O resultado é essa ferramenta fantástica, gratuita, que já está na versão 4, construída com base em informações de mais de 60 mil correspondências de DNA e que continua a ser atualizada. É uma belezura. E olha que eu não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, hein? Mas ela é realmente muito boa e eu vou te mostrar. A primeira coisa que eu recomendo que você faça ao acessar essa tabela pela primeira vez é dar uma olhada geral nela e tentar se familiarizar com a estrutura dela e as médias de compartilhamento de centimorgan. Mas isso é só para facilitar o processo. Você não precisa se preocupar em decorar nada, até porque a tabela serve exatamente para isso, consultar. E aos poucos você acaba se acostumando com essas quantidades de centimorgans compartilhados por grau de parentesco também. E com a maneira que os anglófonos costumam classificar os parentes, né? Que é um pouquinho diferente da nossa em alguns casos. E aqui não vai adiantar você traduzir a página com o Google Tradutor porque ela não traduz essas siglas de parentesco e ainda acaba afetando a parte interativa da tabela, o que pode acabar te confundindo. Então é melhor deixar em inglês mesmo. Você não precisa falar inglês para conseguir usar. Claro que se você fala é mais fácil, mas se não, não se preocupa que você vai conseguir usar assim mesmo. Quer ver? Olhando a tabela, a gente nota que ela é separada por cores. Bem aqui no meio está a pessoa que você está usando para as comparações. Provavelmente você ou alguém da sua família. E todas as outras células representam parentes ou graus de parentesco em relação a essa pessoa central, ok? Aqui logo abaixo da pessoa central, num tom de azul mais forte, estão os descendentes dessa pessoa. Filho, neto, bisneto. Ao lado, num tom de azul mais fraco, meio cinza claro, estão os outros descendentes dos pais dessa pessoa central. Isso inclui irmãos e meios-irmãos e os descendentes deles também. Sobrinhos, meios-sobrinhos e assim por diante. No contorno desse núcleo estão células marcadas em verde, que são os parentes cujos ancestrais comuns são os avós da pessoa central. Isso inclui tios, meios-tios e os descendentes deles, como primos de primeiro grau, por exemplo. No entorno seguinte estão as células marcadas de rosa, ou salmão, que são os parentes que têm os mesmos bisavós que a pessoa central. Depois, em cinza escuro, descendentes dos tri-avós, e em amarelo, os descendentes dos tetravós. Depois, em lilás, os dos pentavós. E por fim, na cor branca, uma pequena seleção de parentes um pouco mais distantes, descendentes dos hexavós até os octavós da pessoa central. Então, esta é a estrutura da tabela. Simples, né? Você já deve ter reparado nas siglas de parentesco aqui no centro, né? Se você ainda não tinha visto, saiba que é muito simples. Um C, ou one C, significa first cousin, ou seja, primo de primeiro grau em inglês. Dois C é primo de segundo grau, e assim por diante. Primo de primeiro grau é alguém que está na sua geração e tem os mesmos avós que você, certo? Primo de segundo grau está na mesma geração e tem os mesmos bisavós. De terceiro grau tem os mesmos trisavós, e assim por diante. E se houver diferença de gerações para mais ou para menos, os falantes de inglês dizem que são parentescos removidos. Removed, eles falam. Para quem nunca viu isso antes, soa complicado, mas logo a gente se acostuma. O filho de um primo de primeiro grau, traduzindo ao pé da letra do inglês, um primo de primeiro grau uma vez removido. O pai de um primo de segundo grau também é um primo de primeiro grau uma vez removido. Afinal de contas, só muda a perspectiva, né? O filho do seu primo está para você, assim como o primo do seu pai está para você. Você não é filho do seu pai? É a mesma coisa, mudando apenas a perspectiva. É por isso que a distância de parentesco é exatamente a mesma, porque o parentesco é exatamente o mesmo. E como a tabela mostra claramente, quanto maior a distância de parentesco, menos centimorgans, ou seja, menos porcentagem, menos e menores segmentos de DNA, essas pessoas tendem a compartilhar. Enquanto com o nosso pai ou com a nossa mãe a gente compartilha cerca de 3.500 centimorgans em média, com um primo de sexto grau, por exemplo, compartilhamos em média 18 centimorgans, sendo que muitas vezes primos de sexto grau nem compartilham nenhum CM. E aqui no meio, primos de terceiro grau compartilham em média 73 CM e primos de segundo grau compartilham em média 229, sendo que primos de terceiro grau quase sempre compartilham DNA e primos de segundo grau sempre compartilham. E se você clicar em uma célula dessa tabela, num grau de parentesco, você vai obter informações extras sobre essa relação de parentesco do ponto de vista dos centimorgans compartilhados. Você vai ver num gráfico as quantidades de CM mais relatadas, as menos relatadas e as não relatadas. E vai saber qual é o desvio padrão dessa estatística, que é uma informação importante, pois qualquer resultado fora do desvio padrão é improvável. E qualquer resultado que o gráfico mostra como tendo tido zero relatos é virtualmente impossível. Essas são informações extremamente úteis para ajudar a direcionar suas hipóteses para o parentesco investigado. Muito bacana, né? Com esse panorama, você agora já sabe como usar a tabela para investigar seus parentescos. Mas para ficar mais claro, eu vou mostrar agora na prática dois exemplos para você ver como ela funciona interativamente. Então, vamos supor que tem uma correspondência de DNA que apareceu para você. Vocês compartilham 86 centimorgans e você quer investigar as possibilidades desse parentesco. Tá bom? Lá na plataforma onde você viu esse match, já vai ter uma previsão. Vai ter lá, dizendo, ah, 86 centimorgans possivelmente primo de terceiro grau ou primo de quarto grau, etc. Ele vai te trazer algumas possibilidades. Mas essa aqui, essa tabela do Shared Centimorgans Project é mais precisa. Então, você pode querer trazer essa informação para cá para melhorar as suas hipóteses. Então, vamos digitar aqui, nessa célula, 86 centimorgans. Quando você digita, vai aparecer essa tabela de probabilidades aqui. Tá vendo? 86 centimorgans, né? Assim, não levando em conta endogamia ou parentesco cruzado, tá? Parentesco cruzado, chamo em inglês pedigree collapse, é quando vocês têm ancestrais comuns em mais de um ramo, né? E endogamia é quando você tem descendentes de parentes próximos, né? Primos de segundo grau, primo de terceiro grau, às vezes primo de primeiro grau, né? Então tá, você digitou lá, 86 centimorgans, né? E aqui estão as maiores probabilidades de parentesco. Tem 44% de chance desse parentesco ser um meio-primo de segundo grau ou um primo de segundo grau uma vez removido, como dizem em inglês, né? Primo de segundo grau, filho do primo de segundo grau, né? Por exemplo, né? Uma geração de diferença. Tem chance de ser um meio-primo de primeiro grau duas vezes removido, ou seja, neto, por exemplo, neto do primo de primeiro grau. Ou três vezes removido. Mas também tem 33% de chance de ser o quê? Primo de terceiro grau, meio-primo de segundo grau uma vez removido, etc. Tá certo? E outras aqui, outras possibilidades. Agora, você vê essa tabela, essa lista de probabilidades, e depois você arrasta aqui pra baixo, você vai perceber que a tabela mudou um pouco. As células que permanecem coloridas são as células de parentescos possíveis, de relações possíveis de parentesco com a pessoa central. Mas aí, você vai, você busca por aquelas que se aproximam mais do... cujas médias se aproximam mais da quantidade de centimórgans que você colocou. A gente colocou 86 centimórgans, tá? Quais que se aproximam mais dessa média? Então, a gente viu aqui em cima. A gente pode olhar aqui, ó. Meio-primo de segundo grau. Cadê? Meio-primo de segundo grau. Aqui, ó. 120. 86 é próximo de 120. 86 também é próximo aqui, ó. De 73. Primo de terceiro grau. Então, se a pessoa tá na mesma geração, se o match de DNA tá na mesma geração da pessoa central aqui, né? Então, tem uma grande probabilidade de ser um meio-primo de segundo grau ou de ser um primo de terceiro grau. Tá certo? Por isso que é importante levar a geração em conta. Se a gente tiver uma diferença de uma geração, então tem uma probabilidade maior de ser um filho de um meio-primo de segundo grau, como tá vendo aqui, ou filho de um meio-primo, aliás, filho de um primo de terceiro grau, como tá aqui, tá vendo? Ou se a diferença de geração for ao contrário, né? O match for mais velho do que a pessoa central, então a chance é aqui, ó. A chance de ser o pai de um meio-primo de terceiro grau, né? Pai ou mãe, né? No caso, mas aqui pra simplificar. Pai de um meio-primo de terceiro grau ou o pai de um primo de quarto grau, né? Essas são as maiores probabilidades se você levar em conta uma geração de diferença e assim por diante. São duas gerações de diferença? Então, olha aqui, ó. 71, tá próximo de 86, né? Se for... Então, tem grande chance de ser aqui. Se a geração for mais pra baixo, aqui, ó, 71, ó, 48, 125, tá certo? Então, é assim que você... Olha, vamos digitar uma outra... Um outro número aqui pra gente ver. Vamos digitar 200 centimórgans. Tem 68%, né? Aproximadamente 2 terços, né? De chance de ser um desses parentescos que estão aqui. E 21% de chance de ser um desses outros e alguma chance ainda de ser outras coisas. Leva a geração em consideração. Vamos dizer que aqui esse parentesco está na mesma geração. Ou a gente imagina que ele esteja na mesma geração. Então, nós vamos olhar nessa linha. na linha da mesma geração. Nós digitamos 200 centimórgans. Ó, 229. Tem uma alta probabilidade de ser um primo de segundo grau. Tá vendo? É possível ser um primo de terceiro grau. Mas já está longe da média, né? Já está diferente do desvio padrão também. E aí, repara que quando a gente clica no histograma, tendo digitado o centimórgans, ele vai mostrar a seta, né? Onde é no gráfico aqui, no histograma, onde é que 200 centimórgans estão. Nesse caso, eu cliquei em primo de terceiro grau. Então, veja bem. Das 4.775, dos 4.775 envios, né? De relação de parentesco de primo de terceiro grau, só 84 estão entre 176 e 200 centimórgans, né? Eu digitei exatamente 200. Então, 84 estão aqui, 46 estão do lado de cá. Tem 1,2% de chance de ser 200 para cima. E 98,8% de chance de ser menos de 200, no caso de primo de terceiro grau, tá? Lembrando, se não tiver endogamia e parentesco cruzado. Então, provavelmente não é primo de terceiro grau. Se eu clico no histograma para primo de segundo grau, por outro lado, a gente vê que está bem próximo aqui da média e do centro, né? Tem 40% de chance de ser menos de 200, 60% de chance de ser mais de 200, mas nós estamos dentro do desvio padrão e muito próximo da média. Tem uma probabilidade bem grande, sendo da mesma geração, de ser um primo de segundo grau, tá certo? Pode ser também um meio primo de segundo grau, né? Aí, a maior probabilidade é ser um primo de segundo grau. Se tivesse uma geração de diferença, aí a probabilidade maior já recaía para cá, ó. Filho de um meio primo de primeiro grau, né? Ou, se a diferença de geração fosse ao contrário, né? Pai de um meio primo de segundo grau, né? Estou falando no masculino para facilitar, mas, obviamente, vale para sexo feminino também. Tá certo? Então, é assim que a gente usa a tabela e aí eu vou clicar no botão aqui para re-resetar. Bom, então é assim que a gente usa essa tabela maravilhosa do The Shard St. Morgan Project, tá? E ela tem outras versões, tá? Ela tem aqui, por exemplo, uma versão para colocar uma segunda quantidade de St. Morgan's. Muito interessante. E que eu vou te mostrar num próximo vídeo, tá? Esse aqui já está ficando grande. Então, eu vou te mostrar num próximo vídeo. Ela é muito legal e pode ser bastante útil. Depois eu vou explicar direitinho como é que funciona, tá? Mas agora vamos fechar essa aqui. Eu espero que tenha sido útil para você. Eu espero que tenha ficado mais claro como é que você investiga, né? E você tem que fazer hipóteses, né? Quando você vai investigar as relações de parentesco, você vê quais são as probabilidades. E aí você traça hipóteses o que é mais provável de acontecer e o que é menos provável, mas ainda é possível, né? E aí você vai investigar. Você vai olhar as árvores buscando aqueles ancestrais comuns, né? Então é isso. E então, curtiu a tabela do Shard St. Morgan Project? Ela é fantástica, não é? Pois a partir de agora, ela pode ser sua maior aliada na hora de entender os parentescos com cada correspondência de DNA e começar a traçar hipóteses sobre os seus ancestrais comuns com essas pessoas. Assim, você vai ampliando tanto a sua árvore genealógica quanto a sua coleção de primos. Por falar nisso, um abraço a todos os primos e primas que estão assistindo do primeiro ao décimo grau. Na verdade, até mais do que isso, né? Pois todos nós, seres humanos, somos primos, como a gente viu nesse outro vídeo aqui, ó. A questão é apenas há quantas gerações, né? E com isso, finalizamos nossa série sobre os St. Morgans. Espero que você tenha curtido e que já esteja prestes a colocar a mão na massa para ampliar suas buscas. Eu quero ler seus comentários sobre isso aqui no vídeo, tá? Não deixe de curtir o vídeo também e compartilhar com seus primos de DNA. E se você ainda não se inscreveu no canal, está esperando o quê? É de graça e é muito fácil. É só clicar no botão inscrever-se logo aqui abaixo do vídeo, ó. Valeu demais! Até o próximo!